Bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal do Pai Rafael, tá? O Pai vai trazer pra vocês agora uma simpatia, tá? Muito rápido, muito fácil, pra quem tá precisando de dinheiro urgente, tá? Vai sair dinheiro da onde você não imagina, quem te deve vai te dar dinheiro, vai aparecer um trabalho pra você fazer, você vai passar na rua, você vai achar, vai aparecer, tá? É uma coisa muito sinistra, tá? Pra essas simpatias, você vai precisar de quê? Uma vela amarela, pessoal, só pode ser vela amarela, não pode ser vela branca, nem verde, nem vermelha, só amarela, tá? Vai precisar de uma nota de dois reais, tá? Só pode ser dois reais e vai precisar de uma moeda. Moeda pode ser em qualquer valor, tá? Um real, vinte e cinco, dez e cinco, vai da sua fé. Eu estou colocando uma de cinquenta centavos. Vai precisar de um copo com água e vai precisar de açúcar, tá? Como é que você vai fazer? Em um prato, ou você pode colocar num prato como o meu, ou num prato de cozinha normal, tá? Vai colocar a nota, a moeda, tá, pessoal? É muito fácil, mas façam com bastante fé, tá? Você vai vir com açúcar, vai tampar a nota com açúcar, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Você vai vir com o dedinho, ó, vou jogar aqui, ó, pra tampar tudo, ó, com açúcar, tá? Não tem dia, não tem lua, não tem hora. O dia é quando você precisar, a hora que você mais necessitar, tá, ó? Tá tampadinho, tá? Anota, ó, o que você vai fazer? Você vai vir com a vela amarela, você vai acender essa vela amarela, tá, pessoal? Ó, você vai acender essa vela amarela, tá? Ó, vou levantar aqui pra vocês verem, ó. Você vai acender essa vela amarela, tá? Juntamente aqui, você vai colocar um copo com água, tá? Aí você vai fazer um Pai Nosso com uma Ave Maria e vai oferecer ao teu anjo de guarda, tá, pessoal? Um Pai Nosso, vou virar aqui, ó, um Pai Nosso com uma Ave Maria e vai oferecer ao teu anjo de guarda, tá? Após você fazer o Pai Nosso com a Ave Maria, você vai falar as seguintes palavras, ó, com muita fé, com muita determinação. Você vai falar, ó, eu entrego essa oração, esse Pai Nosso com essa Ave Maria ao meu anjo de guarda, para que ele abençoe a minha vida financeira, tá? Em seguida, pessoal, que você falar isso, você vai falar essas seguintes palavras, que sem essas palavras não tem efeito, tá? Ó, dinheiro abundante está sempre comigo e sempre sobrará e com ele prometo ajudar a quem de mim necessitar, tá bom, pessoal? Você vai falar essas palavras e sempre que você passar perto de um mendigo, que o mendigo te pediu uma moeda, uma prata, você dá 10 centavos, 5, 50, o que você sentir de dar, tá? Você não vai faltar dinheiro para você, mas também não vai faltar pessoas que vão te pedir ajuda. Aí você vai receber, mas para você poder ajudar. Faça com fé, é uma coisa que funciona, funciona comigo, funciona com todo mundo. Então, o ingrediente fundamental é a fé, tá ok, pessoal? Forte abraço, que eu te abençoe, Pai Rafael.